Felizmente essa obra aí já tem uns 2, 3 anos. Vocês podem reparar, pode ver que nada foi feito. Tá só enxugando o gelo, né? Comendo o dinheiro. A dona Josefa teria de caminhar muito pra fortalecer os músculos das pernas depois de um AVC. Mas com tanta armadilha pelo caminho, ela não consegue de jeito nenhum seguir a recomendação dos médicos. Às vezes eu ia até lá na pista, assim, porque era tudo plano, né? Mas aí não tem que se apoiar. Deus o livre, eu vou sair pra caminhar, pra cair. Aqui na chácara 204, o problema se repete. A rua aqui não foi pavimentada. Em contrapartida, pelo menos, a gente encontra alguns postes de iluminação pública. A justificativa por atraso seria a dependência de licenciamentos ambientais, que só viriam com a Valdo e Bram. E o nosso medo é a gente ficar assim por muito tempo. Porque se a gente mora no trecho 1 e a gente não fez parte da obra, Então, quando é que a gente vai receber esses benefícios? Então, nada de obra aconteceu. Ele só apareceu agora porque sabe que está próximo das eleições. Então, ele está aí, né? Querendo fazer um marketing aí, mas a gente sabe. As obras de infraestrutura no Sol Nascente começaram em 2015. Com investimentos de 220 milhões de reais, o serviço foi dividido em três trechos. O segundo deve ficar pronto entre o mês que vem e agosto, enquanto o terceiro somente em dezembro. Pelo menos, é mais uma promessa.